Tanto tempo nessa luta, não desisto, a minha cena é 4 lives Já nem olho para o tempo, faço tudo pra mudar a minha lives 24-7 no estúdio, quase o que não durmo, nigga, whole night Verdadeiros na minha back, eu tô right Eu só quero ser alguém melhor 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 Checa, a caminho do sucesso Eu perdi aquele medo, mano, tô a pagar o preço E eu só penso em progresso E já nem ligo esses manos, como apanha retrocesso Uma vida é dura, mas com ela tu aprendes Liberta a tua mente, porque ela te defende Quando o mundo te repreende E seja verdadeiro a ti mesmo Cuidado que depois é teu próprio inimigo Focado no que faço E o que eu faço com certeza, mano, eu faço com prazer Porque a vida é uma caixa de surpresa Onde tu não sabes o que possas vir a receber É isso que perderam, por ouvir dizer Ficaram pelo tempo, já não sabem o que fazer Mas eu tô sempre firme, nessa minha estrada Se ontem eu perdi, amanhã eu vou vencer, com certeza Por isso eu tô focado na morraça Todos os dias eu tô na morraça A tentar seguir meus passos Tem um Deus ao meu lado, eu não me alcanço É por isso eu tô focado na morraça Como as felas, tô focado na morraça A tentar seguir meus passos E se eles perguntarem eu vou dizer que Eu só quero ser alguém melhor, por Eu só quero ser alguém melhor Eu só quero ser alguém melhor, por Eu só quero ser alguém melhor Tanto tempo nessa luta Não desisto, a minha cena é full life Já nem olho para o tempo Faço tudo pra mudar a minha life 24x, vem no estúdio Quais ontem, não durmo, nigga, all night All night Listen Tanto tempo nessa estrada Eu conheço as budaladas O meu fô que tá no top E o que eu disse sobre mim I don't really give a shit, yeah I don't really give a shit, yeah Yeah Sinto o ódio desses reiras Todos só falarem mal de mim Mas isso não me para Só porque não me querem aqui Vossa praga não me atinge Mama, don't bring for me I'm a young, blessed Nigga, ainda não you see Dizem que disser, então I work, yeah Motivando os mais putos lá do black, yeah Eu trabalho madrugada, madrugada Para um dia eu poder deixar meu nome nessa city, yeah Por isso eu tô focado no meu raço Todos dias eu tô no meu raço A tentar seguir meus passos Tenho Deus ao meu lado, não alcanço E é por isso eu tô focado no meu raço Como as felas tão focado no meu raço A tentar seguir meus passos E se eles perguntarem eu vou dizer Tanto tempo nessa luta Não desisto, a minha cena é for all life Já nem olho para o tempo Faço tudo pra mudar a minha life 24-7 no estúdio, quase o que não durmo Nigga, all night Verdadeiros na minha back Eu tô right, yeah Eu só quero ser alguém melhor Eu só quero ser, eu sou quero ser Eu sou quero ser Eu sou quero ser Eu sou quero ser